Bem, então essa é a semana 9, a disciplina de Olheira e Cultura. Nós, na semana passada, não tivemos aula, por conta do feriado. Como eu disse lá no grupo, eu gravei a correção da prova, das questões, caso alguém tenha, não concorde com o gabarito, com alguma questão, pode mandar no privado. Estou fechando as notas. Tenho quatro disciplinas, todas elas têm várias atividades, então demorou um pouquinho. Esse final de semana, amanhã, e domingo, eu vou pegar firme para fechar todas as notas das disciplinas e postar para vocês no liceu. Aí, caso alguém olhe lá e concorde com alguma resposta do gabarito ou acho que cabe outra consideração, me mande que eu considero, olhe lá, para a gente poder fechar essas notas. Essa é a primeira aula, então, propriamente dita para a segunda BA. Ela é relativamente mais curta, a segunda BA. A gente já tem as previsões de prova para maio. Deixa eu abrir aqui. O nosso calendário está lá no site, então, lá no rodapé do site tem o calendário acadêmico. Segunda BA está para 10 a 15 de maio. Então, daqui a um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, 31 dias, a gente já inicia a segunda aplicação, a aplicação da segunda BA. Então, a gente vai ter a aula de hoje, dia 9, dia 16, dia 23, maio, abril, 9, 16, 23, 30, quatro aulas, e maio, a aula do dia 7. Então, nós temos cinco aulas para poder fazer a prova. No primeiro BA, nós tivemos seis semanas, então, seis semanas, na sétima foi a prova. Agora, a gente vai ter cinco semanas e a prova. E na última BA, um pouquinho mais curto ainda, nós temos a semana de agronomia, que está prevista para 19 a 22. Então, uma semana depois da prova, a gente tem a semana da agronomia. Então, a gente vai ter a aula no dia 28, uma aula, depois, dia, em junho, dia 4, que dá depois do feriado do Corpus Christi, dia 11, e na semana, na segunda BA, a terceira BA começa no dia 21. Então, a gente vai ter a aula do dia 18, depois já é a prova. Então, para a terceira BA, vai ser ainda mais apertada. Então, a gente não pode muito perder tempo nessa segunda BA, justamente por condições que a gente não consegue fechar o conteúdo. A previsão é que a gente insere na segunda BA todas as culturas. Então, ainda faltam as curcubitaças, faltam alface, cenoura, morango, ainda falta bastante cultura, para na última parte da disciplina, na terceira, a gente trabalhar só com a parte de manejo. Então, culturas protegidas, cultivo protegido, manejo em ambiente protegido, as alface não convencionais. Então, tem bastante coisa para a gente ver aí. Beleza. Para a aula de hoje, então, eu preparei as curcubitaças, para quem não lembra quais são as curcubitaças, é a família das abóboras, melancia, melão, machixe. Sim, vamos falar do Ricardo. Os meninos estão mandando aqui no grupo e a gente vai mandar o link lá. Ué, está no Ava, né? Eu vou achar aqui. E a B. Pronto, emagélica, dobrinho. Eu vou ali pegar meu caudo ali, porque eu não sou casado, não tem que dar um jeito de minha janta ali. Quando eu volto. É um caldinho de abóbora caia bem. Ó, quem vai fazer? Acho que é você, Rodrigo. Não, eu tenho aula até 10h30. Vou mandar aqui no chat, e aí vocês me vêm lá, por favor, porque eu consigo abrir aqui agora, não. Eu devia ter feito e mandado na pré-aula para a gente comer. Era uma boa possibilidade. Mas, e o Covid, né? Não pode. Aí, copie, por favor, no chat, manda lá para mim. E eu vou continuando aqui. Então, as concubitáceas são um grupo de plantas, uma família de plantas, e que dentro delas a gente tem as abóboras, melancia, melão, temos machixe, chuchu, e para onde a gente vai dar início, para aquelas que têm maior importância agronômica em termos de produção, produtividade e consumo, que é as abóboras. Então, nessa imagem que está na tela de vocês, a gente consegue ver uma diversidade muito grande de formas, de morfologias diferentes de abóbora. A gente tem aí o que a gente chama de abóbora moranga, a gente tem abóbora espaguete aqui em cima, abóbora do campo, abóbora de pescoço, então, abóbora cabutiá, brasileirinha, abóbora linha. Então, existem várias abóboras que são, que têm características morfológicas diferentes, mas todas elas são abóboras. E, dependendo da regionalidade, dependendo do local, a gente vai ter uma maior ou uma menor quantidade dessas plantas. Vocês mandaram o link lá? Sim. Beleza. Então, as abóboras, o gênero das abóboras. A abóbora é do gênero cucúrbita, ela tem cinco espécies cultivadas, que se destaca principalmente a cucúrbita moscata, que é a abóbora mais comum que a gente tem em produção. Junto com o pepino, que é a cucúrbita sativos, o melão, o cúrbita melo e a melancia, cítriculos manatos, além do machixe, cúrbita angúria e do gerimum, a gente tem ainda a abóbora ou a abóbia, que é a cucúrbita pepo. Então, todas elas são cucúbitáceas, mas existem algumas que são do gênero cucúrbita, que é a cucúrbita moscata, que é a abóbora verdadeira, a cucúrbita máxima, que é o gerimum, e a abóbora italiana, que é a cucúrbita pepo. Então, dentre as cinco mais importantes, essas três têm um destaque em termos de produção. A gente pode observar nesse slide aqui, pessoal, uma característica interessante, que é a semelhança. A gente sempre fala, melão e melancia são muito parecidos, mas na morfologia podem ser parecidos o melão e a melancia. Mas o melão, que é o cucúrbis melo, ele é botanicamente mais próximo do pepino, o cucúrbis sativus. Então, a melancia é de um outro gênero, citrullus lanaptus. Então, a gente vê uma aparência morfológica, uma caracterização morfológica próxima do melão com a melancia, mas na botânica, a melancia está mais distante do melão, o melão está mais próximo do pepino e também do machixe. Ora, a diferença morfológica dessas plantas, mas botanicamente elas são mais próximas. Então, pepino, cucúrbis sativus, melão, cucúrbis melo e machixe, cucúrbis angúria, são do mesmo gênero. E o citrullus lanaptus, que é a melancia, é de um gênero diferente, embora seja da mesma família cucúrbitácea. E do gênero cucúrbita, a gente vai ter as abóboras, que podem ser as abóboras tradicionais, a gente vai ver daqui a pouquinho. A abobrinha, que é também chamada de abóbora italiana, que é a cucúrbita P, e o gênero único, que é a cucúrbita máxima. Na pré-aula, para quem conseguiu acessar, para quem observou lá, eu pedi para vocês explicarem o que é, ou identificarem o que é a abóbora japonesa, que a gente chamava de abóbora texukaboto. Essa abóbora, na verdade, ela é um cruzamento entre a cucúrbita moscata, a cucúrbita máxima e a cucúrbita moscata. A abóbora que a gente tem, a abóbora japonesa, ela é um cruzamento, ela é um híbrido dessa abóbora aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Então, a abóbora japonesa, ela é a mistura, o cruzamento da cucúrbita moscata com a cucúrbita máxima. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor dela. Bem, então, falando diretamente das abóboras, existem dados na literatura que mostram que a abóbora já vem sendo consumida, cultivada nas Américas há mais de 2 mil anos antes de Cristo. Então, há pelo menos 4 mil anos atrás, 4 mil anos, que a abóbora é produzida, cultivada aqui nas Américas. Então, ela é uma planta de origem americana, principalmente da região do Nordeste do México, e que há mais de 4 mil anos já existia dados. Como é que eles sabem disso? Pinturas rupestres, escavações, fósseis. Então, o pessoal descobre como que era a alimentação dessa galera nessa época, há 4 mil anos atrás. Existem relatos de que a primeira forma como os coletores, os caçadores-coletores, começaram a domesticar essas plantas, principalmente os índios americanos, foi por conta da palatabilidade das sementes, e não por conta da polpa, não por conta da abóbora em si. Então, naquela época, eles preferiam consumir a semente de abóbora do que a polpa, justamente com a população muito pequena, e ela era mais palatável, mais saborosa, tinha mais quantidade de proteína, por exemplo. Então, indiretamente, por conta da população ser menor, e por conta da melhor palatabilidade, essa galera aqui dessa época preferiu o consumo das sementes. Posteriormente, com o aumento da população, a polpa também começou a ser consumida por esses povos antigos. E aí, até hoje, a gente tem o consumo comum das abóboras e geririnhos, outros tipos de cubitazas aqui na América, e aí expandiu para o mundo inteiro. Esses autores aqui, Wittaker e Cutler, eles dizem que a abóbora foi amplamente distribuída em grande diversidade, principalmente na região do sudeste do México. Então, há vários trabalhos que mostram que, depois que ela tem origem ali, que atrás a gente vê que ela tem origem no nordeste do México, ela também evoluiu, distribuiu para o sudeste do México, toda a América Central, Colombo e Peru. Então, a abóbora, a cucúbita, aqui atrás a gente viu o nome dela, a cucúbita moscata, depois eu vou mostrar as imagens, ela tem origem, então, na região do México, América Central, Colombo e Peru. Já o gerimum, que a gente vai ver daqui a pouquinho as diferenças entre elas, que é a cucúbita máxima, ela tem origem no Peru, Bolívia e norte da Argentina. Se a gente pegar o mapa, no mapa da América, a gente vai ver que, enquanto a cucúbita moscata, ela tem origem aqui, nessa região do México, uma região aqui da Colômbia e do Peru, a outra abóbora, que hoje é chamada de gerimum, ela tem origem também aqui em parte do Peru, mas mais para baixo, Bolívia e aqui a região do norte da Argentina. Então, elas são plantas da mesma família, do mesmo gênero, espécies diferentes, que tiveram origem em regiões próximas, mas com características climáticas, com características de solos diferentes. Então, isso gerou duas espécies com características diferentes. Daqui a pouquinho, a gente vai ver. No Brasil, a gente tem um consumo muito alto de abóboras e, durante muito tempo, ela é base alimentar das populações tradicionais. Então, se a gente pega as populações tradicionais nossas aqui, são indígenas, ribeirinhos, indígenas. Então, essa galera que está aqui nas Américas há mais tempo, indígenas, eles já consumiam essas plantas antes da chegada do homem branco. Então, antes de 1500, a gente já tinha relatos de dois mil anos antes de Cristo, a gente já tinha relatos de consumo dessas plantas aqui na América. E, a partir de 1500, com a introdução do homem branco que veio da Europa e os navios negreiros, o tráfico de escravos, essa dieta que era dos indígenas e dos ribeirinhos foi incorporada à dieta dos escravos africanos. Então, os africanos que vinham de lá para cá eram uma grande quantidade de pessoas e um alimento mais fácil, mais barato de ser produzido, como era o caso da abóbora, milho e mandioca, ele já era a base alimentar dos nativos americanos e foi introduzido à base alimentar dos escravos, a dieta dos escravos africanos que vieram para cá. Então, isso mostra uma relação muito forte da alimentação atual da população brasileira em relação à origem dessa população. Então, durante muito tempo, o pessoal achava era pejorativo falar que consumia abóbora, que consumia mandioca, porque, durante muito tempo, foi base alimentar de escravos e de população muito pobre. Então, até um pouco com o tempo atrás, quando se perguntava qual era o consumo alimentar, o pessoal tinha vergonha de falar que consumia abóbora, que consumia mandioca e milho por conta disso, por ser base alimentar da população mais escravizada no Brasil. Hoje, a gente já tem diminuído isso daí. Hoje, inclusive, grandes restaurantes têm incorporado as abóboras e outras plantas também de base alimentar de origem mais humilde, pobre, nesses grandes restaurantes, nos grandes menus. Então, você vê, por exemplo, grandes restaurantes hoje produzindo abóboras, comprando abóboras pequenas, as mini abóboras, para a produção, para a venda de pratos servidos dentro da própria abóbora. No caso, por exemplo, do camarão e outros pratos mais caros que são servidos dentro das abóboras. Então, justamente, por conta dessa desmistificação para tentar não relacionar tanto o consumo de abóbora com a população mais carente e a população mais pobre. Então, isso é interessante do ponto de vista histórico, do consumo, do aumento de consumo de algumas plantas no Brasil. A diferença, então, da abóbora para o gerimundo. A abóbora, ela é muito consumida, principalmente na região centro-oeste, na região sudeste e região sul. E o gerimundo é um hábito maior de consumo no nordeste do Brasil. E são plantas muito parecidas do ponto de vista botânico, mas que existem algumas diferenças significativas que a gente consegue diferenciar a olho nu e separar uma planta. Se ela é uma abóbora, se ela é um gerimundo. Então, os principais. A abóbora, pessoal, ela é, ela possui um pedúnculo duro. Então, a abóbora possui pedúnculo duro, uma das características, pedúnculo duro. Ele é pentakinado e a inserção e a inserção do fruto formam a base achatada e larga, além de das folhas não terem pelos, ausência de tricônomos. Então, as principais características que diferenciam a abóbora do gerimundo são essas quatro. A abóbora possui um pedúnculo duro, enquanto o gerimundo possui um pedúnculo um pouco mais flexível. A outra característica é que esse pedúnculo ele é pentakinado, daqui a pouco eu vou mostrar a imagem, enquanto o do gerimundo ele é cilíndrico, ele é arredondado. Então, enquanto aquele é duro, o outro é corticoso, mais mole, parece uma cortiça, sem dilatação na região da inserção do fruto com o caule. Então, enquanto um tem uma dilatação, ela é achatada, a outra não tem essa dilatação. E a última característica é enquanto um tem pelos nas folhas, o outro não tem pelos na folha, o gerimundo é folhas caule moderadamente piloso. Então, essas são as quatro principais diferenças. Pedúnculo duro na abóbora, corticoso no gerimundo, pentacinado na abóbora, cilíndrico no gerimundo, base achatada na abóbora e base sem dilatação no gerimundo e ausência de pelos na abóbora e presença de pelos no gerimundo. Essas são as quatro principais diferenças. Trago aqui, então, as imagens que mostram essas diferenças. Então, aqui, a gente consegue observar o detalhe da região do fruto de abóbora, porculta moscata, pedúnculo duro e pentacinado. Então, aqui está a abóbora. A gente tem o pedúnculo duro e pentacinado. O que é o pentacinado? Deixa eu colocar um desenho aqui. O pentacinado é isso aqui. A base do pedúnculo ele faz... O pedúnculo é desse formato. Ele tem várias quinas, né? Então, o pedúnculo da abóbora ele é pentacinado. É esse formato aqui. A base da inserção do caule no fruto ele é dilatado. Então, essas são as principais diferenças. Forma uma base achatada e larga. O pedúnculo é pentacinado e duro e a base ela é achatada. Enquanto o gerimum, o cúbita cúbita máxima ela não forma aquele achatamento, né? Ele é um pedúnculo duro, não é pentacinado, ele é cilíndrico e tem uma consistência corticosa. Então, não tem essa dilatação, né? Não tem dilatação na base da inserção. Aquela é bem mais dilatada e aqui não tem essa dilatação. Ela já encontra direto ali no fruto. Então, a gente sabe que as plantas de abóbora, já existem muitos relatos, que ela tem um grande número de hastes. Isso é importante quando a gente fala de trato cultural. Então, a gente falou de trato cultural do tomate, a gente falou de trato cultural de várias outras plantas e o trato cultural, por exemplo, das abóboras, a gente vai ver daqui a pouquinho que um deles é o que a gente chama de penteamento de ramas. Então, a abóbora, quando ela está crescendo, ela gera ramas para vários lados, né? E isso aqui pode ser problema, por exemplo, para passar um sistema de irrigação que pode causar inundação, isso pode invadir a área de estradas, de carreadores. Então, um dos processos que a gente vai ver daqui a pouquinho chama de penteamento. Então, penteamento nada mais é do que fazer o direcionamento dessas hastes. Então, a planta está aqui e essas hastes começam a crescer e aí o produtor precisa de direcionar essas hastes para que elas não invadam, por exemplo, a estrada. Porque se ela invade as estradas, o cara vai passar aqui e vai passar por cima dos frutos, né? Então, é interessante que tenha os tratos culturais, cada planta vai ter seu tráfico cultural importante para aumentar a produtividade ou para evitar danos de prejuízo do ponto de vista de produção, do ponto de vista de doenças. As abóboras, pessoal, elas têm uma grande quantidade de hastes que podem ter comprimentos superiores a 10 metros. então existem abóboras que vai ter uma haste que vai chegar a 10 metros de comprimento, contando da base da planta até a extremidade, mas eu tenho plantas que são chamadas de abóbora de árvore que vão ter, que vão crescer na vertical. Então, as abóboras, o culto a pepe e o culto a máxima que apresentam plantas tipo moita ou abóbora de árvore, moita, árvore, que tem internódios curtos. Então, a abóbora, por que ela cresce na maioria das vezes na horizontal? Porque ela tem internódios muito longos. Então, aqui está a base da planta, as raízes, ela emite uma folha aqui, outra folha vai emitir aqui, são muito distantes uma da outra e a folha e o caule fica muito tenro. Ele não endurece. Então, ele vai crescer nesse sentido. Ela não tem força por conta da distância das gemas, ela não tem força para crescer no sentido horizontal, ereto. Já as abóboras tipo moita ou tipo árvore, elas têm internódios curtos, então ela manda uma folha aqui e logo ela já manda outra folha para o outro lado. Então, essa distância curta favorece que a planta cresça no sentido vertical. Então, ela vai ser uma planta que vai produzir verticalmente, ela não vai ficar prostrada sobre o sol. Isso está relacionado com variedade. as abóboras tipo italiana, aquelas abobrinhas, italiana, normalmente são produzidas desse formato aqui, abóbora tipo moita. Enquanto as outras abóboras, as outras mais comuns, são produzidas em abóbora tipo prostrada. Ela vai deitar, vai crescer no sentido horizontal, ao sol. Bem, o sistema radicular das abóboras, ele é muito agressivo, ela pode chegar até 1,80m de profundidade as raízes principais e existe uma série de raízes secundárias, laterais, que vão ficar próximas às superfícies do solo. Então, alguns trabalhos na literatura mostram que, por exemplo, existem várias hortaliças que se adaptam também ao plantio direto. Agora, a abóbora, por conta dessa grande quantidade de raízes, não se adaptou ao plantio direto. O plantio direto de abóbora não deu muito certo, justamente porque essa planta tem uma gama de raízes muito grande e chegam até 10 metros e precisa de um preparo do solo que faça com que esse solo fique mais fácil dessas raízes se desenvolver. Então, a gente tem um trabalho, inclusive a gente usava na disciplina de maneira de conservação do solo, que falava que quanto mais hastes descalificador eram utilizadas, maior era a produtividade da planta de abóbora. Quando fazia o plantio direto poucas hastes de escarificação sobre o solo, essas raízes não se desenvolvia tão bem. Então, ela precisa de um preparo do solo bem realizado. Não adianta plantar abóbora no plantio direto. Não produz, consegue produzir, mas não tem uma produtividade tão grande como teria num sistema de preparo mais convencional, digamos assim. Então, a variação de cor é uma baga. Lembrando as aulas de morfologia, uma baga é todos aqueles frutos que têm mais de uma semente. Então, a gente vê lá frutos carnosos. Os frutos carnosos podem ser baga ou drupa. Lembrando da morfologia. As bagas têm mais de uma semente e a drupa tem apenas uma semente. Então, a uva é uma baga com várias sementes. Tomate é uma baga. Então, ele é um fruto carnoso do tipo baga. Então, é uma baga indecente. O que é indecente? Porque ela não expõe as sementes. Então, frutos deicentes, quando ela estiver totalmente madura, ela vai rachar o fruto e vai expor as sementes. É o caso, por exemplo, da soja, do feijão. Então, essas plantas, o fruto do feijão, a vagem do feijão, quando ela está totalmente madura, ela vai estourar, ela vai abrir e vai expor essas sementes no calcão. Diferente dos frutos indecentes, que não acontece isso. A variação de cores pode variar de amarela até laranja escura, vai depender da variedade. E de formato também. A gente tem as abóboras mais arredondadas nesse formato aqui, tem as abóboras de pescoço, tem as abóboras italianas, que são aquelas bem compridas assim. Então, existem diversos tipos de morfologia, coloração e textura de boca. algumas abóboras vão ser preferencialmente consumidas de forma imatura, abóbora verde, outras já vão ser, vão dar certo somente se estiverem maduras. Então, é sempre importante, o produtor me contratou para produzir abóbora. Primeiro, qual abóbora você vai produzir? Depende, depende do mercado. Para onde eu vou vender essa abóbora? Não, eu vou vender abóbora para o mercado regional. Qual abóbora que mais prefere? é abóbora japonesa? É abóbora italiana? Quais são as abóboras que a gente tem? É o gerimundo? Então, sempre é importante entender qual que é o mercado que essas abóboras, qualquer hortaliça, qual é o mercado que vai consumir essa planta, esses frutos e qual que é a preferência desse mercado. Rodrigo, a abóbora cabotiá é a japonesa ou é a italiana? A japonesa. A italiana é essa compridinha que é consumida verde, a abobrinha ou a abóbora italiana. Como eu falei para vocês alguns dias atrás, as hortaliças é complicado a gente ter dados mais recentes de produção. A maioria dos dados que eu tenho quando eu faço para vocês são dados de uma pesquisadora da Embrapa chamada Nirlene, doutora Nirlene Junqueira, que ela é economista e trabalha na Embrapa buscando informações de produção. E como a maior parte das hortaliças são comercializadas de forma direta, tomates, alface, abóboras, é complicado a gente encontrar. Tem um trabalho dela que ela publicou em 2005 que ela traz a produção brasileira em 2002 a 2003. Então tem muitos dados dessa época. De lá para cá é mais complicado de encontrar. Como eu falo, a soja, a gente sabe quantas toneladas foram produzidas. É um mercado muito grande, a exportação contabiliza na hora que vai para o porto, na hora que chega no barracão, no galpão. Agora as hortaliças não, principalmente por conta do consumo, da compra direta do produtor juntamente com o consumidor. Então os dados que a gente tem às vezes estão um pouco atrasados, quase 20 anos de atraso. Então a abóbora, o consumo dela é o terceiro lugar em termos de consumo per capita por ano. Então em média o brasileiro consome um quilo de abóbora por ano por pessoa e em segundo lugar, em terceiro lugar em segundo está a cebola com três quilos por ano por pessoa e o tomate cinco quilos de tomate por pessoa. E aí existe um trabalho que mostra que há uma relação com o... Embora antigamente era o contrário, agora já está mudando. Hoje quem mais ganha um salário acima de três mil reais consome um quilo e meio de abóbora e quem ganha menos, quatrocentos reais nessa época, consumia quase novecentos gramas. Então inverteu. a ideia inicial era que abóbora era mais consumida por populações mais pobres e hoje mostra que nessa época, em 2002, e de lá para cá também aumentou isso, o consumo de abóbora pelas populações que têm mais renda está sendo maior do que da população mais pobre. Então tem trabalhos aí da economia que vão mostrar para a gente alguns resultados interessantes. Maiores produtores mundiais, a China 6 milhões de toneladas por ano, a Índia 4,6 milhões, a Rússia 1,2 milhões de toneladas e gera uma receita de quase 7 milhões de dólares para a China que é o maior produtor. Então tem um mercado importante, você pega aí uma cultura que tem área plantada bem menor do que as outras espécies, de grãos, por exemplo, mas mesmo assim gira uma economia muito importante quando a gente pensa em receita para o produtor. Em termos de temperatura e condições climáticas, a abóbora ela produz melhor em temperaturas entre 18 e 30 graus e não suporta temperaturas abaixo de 10 graus. Então isso mostra onde a gente vai conseguir produzir. Então Goiás tem uma alta produtividade, o Nordeste tem uma alta produtividade. Quando a gente vai para a região de Minas Gerais e desce mais para chegar em Santa Catarina reduz a produção e a produtividade. Produção, áreas plantadas e quantidade produzida e produtividade em área. Então a gente tem uma, quanto mais baixa a temperatura menor a produção. Por quê? Temperaturas muito baixas atrapalham a germinação e também a viabilidade do pólen. Temperaturas muito baixas. Então abaixo de 10 graus a planta também para de crescer, paralisa o crescimento. Então não é interessante de produção em ambientes de temperatura muito baixa. Esse trabalho de Pedrosa está bem desatualizado. Ele mostra que as plantas germinam entre 10 e 35 graus. Tem uma galera que trabalha com sementes. A gente sempre, quem trabalha com sementes sempre faz experimentos em laboratório para ver a melhor taxa de, a melhor temperatura. Então a gente pega lá um lote de semente, coloca nos gemetestes, no papel gemetestes, no gerbox, depende da metodologia e coloca isso em temperaturas. Eu posso colocar para germinar em uma câmara a 15 graus, em outra câmara a 20, em outra câmara a 25. E fazer a leitura, dependendo da cultura, daqui 5 dias, 10 dias. E contabilizar, a 15 graus germinou no primeiro dia 0%, aqui germinou 15%, aqui germinou 35% nos primeiros 4 dias. Depois eu avalio de novo aos 10 dias, aqui germinou 50%, aqui germinou no segundo germinou 70% e no terceiro germinou 100%. A gente vai verificar que a melhor taxa de germinação aconteceu aos 25 graus. Então vários trabalhos na literatura vêm sendo feitos ao longo dos anos para descobrir a melhor faixa de temperatura. Para aquele produtor que não tem condição de ter uma estufa climatizada, ele vai entender qual é a melhor temperatura e tentar deixar a estufa com a temperatura mais uniforme. Já aquele que tem maior tecnificação vai manter dentro da temperatura ideal. Ou com a presença de luz, ou ausência de luz. Então existem vários trabalhos. Inclusive temas de TCC, quem estiver aí tomando o oitavo período, Samuel, Ricardo, Wesley, acho que ele vai estar ali. Então essa galera que vai fazer TCC, o Hélio, é um tema que dá para poder pensar em alguma coisa nesse sentido. Temperaturas para a germinação de uma determinada semente. A Soma já tem muito isso na literatura. Do ponto de vista de quantidade, existem vários trabalhos. Do ponto de vista de TCC, é um trabalho que dá para ser realizado sem muito tempo, sem gastar muito tempo para desenvolver. Então eles descobriram que temperaturas de 10 a 35 graus, elas germinam. Se eu colocar aqui a 10 graus ela vai germinar, mas pode ser que demore 15 dias para todas as plantas germinarem. E a 35 graus pode ser que demore 3 dias para todas germinarem. Então olha a diferença de temperatura. Germinar vai germinar, de 10 a 35. Mas a temperatura ideal ficou entre 25 e 30. E por que que isso é interessante? Com abóbora não é tanto problema. mas se eu tiver uma planta que germina que demora 15 dias para germinar eu posso ter sementes que vão germinar com 3 outras com 15. Olha a diferença de idade de estande de plantas. Então pensando isso por exemplo numa planta de colheita única como é o caso da cenoura. Se eu tiver uma diferença muito grande eu vou ter cenoura já no ponto de colheita e outra cenoura com 10 dias de diferença que ela não está pronta para colheita ainda ela ainda está faltando ali 10 dias para chegar na colheita. Então quando a gente pensa em plantas de colheita única como é cenoura beterraba cebola alho é importante que essa germinação aconteça no menor intervalo entre elas. Então se todas elas demorarem 10 dias beleza se todas elas demorarem 3 dias beleza agora se algumas plantas germinaram com 3 e outras com 10 é muita diferença na hora da colheita isso é um problema. Para abóbora não é tão problema porque a colheita não é única eu vou colher nos frutos que vão chegando na maturidade. Mas é ideal que as plantas se germinem dentro de uma faixa de temperatura mais próxima do ideal para que elas não sofram durante o ciclo. Além disso existe esse mesmo trabalho disse que dentro dessa faixa à medida que a temperatura se eleva a germinação ocorre de maneira mais rápida e uniforme. Então quanto mais próximo de 30 graus o ambiente estiver melhor vai ser a germinação de sementes de abóbora. E por que isso é interessante? A abóbora a gente não faz muda a maioria das vezes a abóbora ela é semeada diretamente no campo porque é uma planta com boa taxa de germinação e a semente ela tecnicamente comparada com outras ela é mais barata. Então quando a gente pensa em tomate tomate eu vou gastar no hectare 40 mil mudas por exemplo. É muita semente é muita muda para se plantar e aí se eu tiver 40 mil mudas no campo e uma variação de germinação muito grande eu tenho problema. Agora no campo a abóbora ela germina mais ou menos parecida e tem uma boa taxa de germinação então você coloca duas, três sementes por cobre e quase que 100% ela vai pegar vai germinar. Então além de ser barata o espaçamento é muito grande você tem espaçamento de abóbora de 6 por 3 por exemplo cada planta gasta 18 metros quadrados então você gasta pouca semente por hectare você pode fazer a semeadura direta semeadura direta é diferente de plantio direta semeadura direta é colocar a semente direta no campo plantio direta é a técnica sem reduzir o núcleo só. Vou passar aqui. As abeiras são os principais colonizadores então quando as temperaturas estão muito altas ou muito baixas atrapalham a ação delas a abóbora é uma planta que tem que tem flores masculinas e femininas na mesma planta mas em flores diferentes então eu tenho as plantas que são que tem masculina masculina e feminina e feminina na mesma planta na mesma planta eu tenho masculina e feminina em flores diferentes estão aqui na mesma flor eu tenho aqui em flores diferentes e eu tenho masculina e feminina em plantas diferentes existem essas três características monóica dióica então a gente vai ter plantas que são que tem masculina e feminina na mesma flor no caso do tomate na planta do tomate você tem a flor aqui você vai ter aqui no meio a flor feminina e ao redor as flores masculinas então a flor do tomate a flor da abóbora não você vai ter uma flor que é masculina e uma flor que é feminina e a flor da abóbora feminina ela já tem a abóbora lá embaixo que é o ovário a diferença da flor masculina para a flor feminina na abóbora é a presença do ovário você vai ter a flor masculina e vai ter a flor feminina a flor masculina vai liberar o pólen e a flor feminina já vai ter o ovário lá embaixo desde o momento que essa flor gerou o botão floral ela já tem lá embaixo uma pequena abóbora que é o ovário essa abóbora vai se desenvolver ou não se tiver polinização e as abelhas preferem temperaturas entre 28 e 30 graus temperaturas muito elevadas afetam a ação dos agentes polinizadores e muito baixas também da mesma forma chuva excesso de chuva também prejudica a polinização ué professor eu estava dando uma pesquisa do vídeo que você postou lá eu interpreto errado porque o que eu vi lá porque é que eu vi função da planta o macho no caso é estéreo é no caso das abóboras cabutiadas abóboras japonesas né a japonesa a japonesa justamente é aquela história de que a gente planta uma linha de abóbora por cúbita máxima isso uma linha de abóbora e uma linha de gerimum e aí ela cruza ela faz o cruzamento e aí a gente não na mesma planta você vai ter abóbora comum e você vai ter abóbora japonesa você vai colher sua abóbora japonesa ela é um híbrido ela precisa do pólen dessa outra planta aqui então ela é um cruzamento das duas por isso que se você pegar a semente de abóbora japonesa e plantar você não vai ter abóbora japonesa você vai ter uma ou outra ou moranga ou abóbora comum justamente porque ela é um híbrido né semente dela não é não é pra ela ser produzida ela precisou de um outro pai né essa planta aqui forneceu somente a flor feminina e a flor masculina veio daqui o pólen veio daqui então quando a gente fala que a temperatura ideal varia de 10 a 25 ela germina nessa temperatura 10 a 35 mas a melhor temperatura de produção vai estar ali entre 25 e 30 né muito mais o que é a faixa ideal também de ação das abelhas pra que façam essa polinização é luminosidade influencia no crescimento das plantas tanto de abóbora quanto de limão quando a planta é cultivada em temperatura baixa do ideal a taxa de crescimento ela é influenciada pela intensidade luminosa então se a temperatura ideal é de 25 a 30 mas eu vou produzir e tá muito mais frio a temperatura média tá ali em 22 21 graus se eu tiver luz em excesso né muita luz ela vai conseguir compensar a falta de temperatura então quanto mais pra cima aí do 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 em termos de latitude né quanto mais pra cima maior a incidência de luz né quanto mais pra baixo menor a incidência de luz durante o ano então a gente vai ter é uma região aqui centro-oeste nordeste norte uma quantidade de luz maior e isso se a temperatura for abaixo vai compensar essa falta de temperatura então qualquer alteração na luminosidade que vem alterar a área foliar terá efeito na produção e qualidade de frutos época de plantio pode se produzir o ano inteiro se tiver chuva na região pode se produzir em qualquer época do ano e em área de sequeiro vai plantar de acordo com o período de chuva se o produtor tiver sistema de irrigação ele pode produzir o ano inteiro mas se ele for depender apenas da irrigação apenas da chuva ele vai ter que aguardar o período da chuva pra poder produzir então é uma planta que consegue produzir bem durante o ano inteiro e aí isso é importante pessoal porque a gente não vê tanta variação de preço normalmente as hortaliças elas tem uma oscilação de preço de acordo com a época como assim pessoal aqui em tomate por exemplo janeiro e fevereiro o preço do tomate está lá em cima janeiro e fevereiro depois agora a partir de agora o tomate começa a cair o preço depois ele sobe de novo durante o ano porque nessa época janeiro e fevereiro março e aqui depois outubro novembro dezembro então nessa faixa aqui vou colocar a churada aqui nessa época e nessa época no final do ano no início do ano a gente tem um preço maior do tomate e do alface e por aí vai porque como está chovendo quem produz tomate e alface nessa época está produzindo estufa então eu tenho uma menor quantidade de produtores produzindo alface e tomate e a oferta diminui eu tenho menos produtores produzindo a oferta diminui mas a demanda continua então o preço sobe mesmo a qualidade não estando tão boa você vai agora no mercado no mercado hoje o tomate está horrível mesmo sendo tomate de estufa excesso de umidade chuva demais etc a partir de agora acabando a chuva muitos produtores vão plantar então a partir agora de abril a maioria dos produtores de hortaliças começa a plantar fora da estufa porque o cara não tem estufa então tanto quem tem estufa quanto quem não tem vai plantar agora de abril até outubro e aí eu tenho um aumento na oferta mais gente produzindo a demanda continua a mesma então o preço diminui o preço do tomate do alface ele diminui agora porque tem mais gente produzindo mesmo a qualidade também aumentando porque está fora na época da chuva a qualidade aumenta porque eu estou colocando água só na quantidade ideal então algumas hortaliças tem uma oscilação de preço de acordo com a demanda com a oferta e com a qualidade as abóboras não abóboras você pode fazer um ano outro tema de TCC avaliação da variação de preços no comércio de hortaliças em Goiânese você pode fazer um acompanhamento do preço da hortaliça na feira por exemplo durante o ano inteiro eu pego lá o valor do tomate média vou na feira toda sexta-feira e no domingo e pego os valores faço a média em janeiro a média do preço do tomate em Goiânese era de R$1,50 em dezembro era de R$2 eu tenho uma média de valores você dá um TCC também então as abóboras isso não acontece tanto como eu falei para vocês solos de textura média 30% 35% de argila as hortaliças não toleram solos muito argilosos por conta do excesso de água não é necessário que tenha aração pouco profunda um destorramento do solo não muito excessivo as abóboras elas possuem as gavinhas que são estruturas que ajudam ela a se desenvolver então se eu tiver uma pulverização do solo o solo fica muito destorvoado atrapalha o crescimento dessas plantas então a gavinha ajuda ela a crescer e ela a se apegar no solo então se eu destorroar ela afeta o crescimento da planta também a faixa de pH aquela faixa para a maioria das hortaliças de 5,5 a 9,5 faz aquela adubação de acordo com a análise de solo sempre necessária então aqui que eu falei agora a pouco o solo pode ser gradeado sem pulverizar para que os torrões sirvam de fixação para as gavinhas além de diminuir o contato direto do fruto com o solo então quando o solo está muito pulverizado o solo pulverizado é que o trator gradeou demais e aí deixou o solo só o pó então quando o solo está muito gradeado as abóboras vão ter muito contato com o solo e aí há um aumento do apodrecimento por conta desse contato quando a gente tem o solo com alguns torrões deixou o solo muito compactado as abóboras elas vão crescer e ela vai ter um contato menor com o solo às vezes ela pode crescer aqui ela vai crescer aqui ela vai ter um contato aqui e um contato aqui mas grande parte dela fica sobre o solo não fica em contato direto isso diminui o efeito de podridões olha como que varia o espaçamento tem planta que precisa de espaçamento de 6 por 2,5 então 6 por 2,5 vai dar 15 metros quadrados uma planta então é um espaçamento muito grande se a gente comparar com outras hortaliças cenoura a gente vai plantar cenoura a cada 5 centímetros linhas a cada 10 centímetros então é um espaçamento muito curto as abóboras tem um crescimento totalmente diferente a gente consegue plantar espaçamentos que vão de 7 por 2 6 por 2,5 6 por 1,5 e algumas vezes a maioria dos produtores pequenos produtores ainda usam o consórcio então planta no meio da área de milho planta junto com citros com coco manga banana então no meio com mandioca também então o pequeno produtor ele planta utilizando espaço aumentando o espaçamento e plantando no meio de outras lavouras normalmente é plantado por cova duas plantas por cova pode-se colocar três sementes mas normalmente deixa duas plantas por cova e as outras abóboras tem espaçamento mais adensado as abóboras de porte médio geram um espaçamento 4 por 3 mas vai ter abóbora olha aqui as imagens essa imagem aqui é uma abóbora plantada com com banana uma área de banana daqui um tempo essas bananas vão tomar parte da área mas enquanto as bananas estão crescendo o produtor está utilizando a área para plantar abóbora e aqui uma área de milho planta milho também com outras plantas mas também está utilizando fazendo o consorciamento entre plantas então aqui em média duas plantas por cova pode-se colocar três dependendo da taxa de germinação das sementes mas normalmente se mantém duas plantas por cova como eu falei antes para vocês existe um processo chamado de penteamento penteamento nada mais é do que orientar a condução das ramas então penteamento facilita as capinas pulverizações adubação e colheita a função principal do penteamento é essa além de evitar que haja perto de estradas o apodrecimento por conta de excesso de irrigação e água eu tenho a planta aqui ela vai crescer desordenada essas ramas elas precisam ser ordenadas num sentido só para que eu tenha uma maior eficiência se aqui passa uma estrada e essas ramas crescem para cá o cidadão não vai parar o carro não vai parar o carro para poder tirar a abóbora da frente ainda mais se não for o dono da fazenda então é importante que essas ramas sejam conduzidas penteadas no sentido de não ficar ou em carreadores estradas ou em áreas que tem irrigação a irrigação passa aqui o tubo de irrigação aqui tem uma emenda que tem um vazamento se eu tiver uma abóbora aqui essa abóbora vai apodrecer com excesso de água ali no pé daquele aspersor por exemplo então a gente sempre penteia faz esse processo para diminuir problemas de doenças etc aqui falando sobre polinização ela é maior como eu falei maioria das vezes ela é feita por abelhas do gênero apis principalmente apis merífero e ela é polinização entomófila lá na entomologia vamos lembrar das aulas do professor Daniel a gente viu que quando termina com fila é a forma que é a polinização então eu tenho plantas que são que são auto né se auto polinizam auto polinização eu tenho plantas que são entomofilia por insetos eu tenho polinização hidro hidro pela água né que a água ajuda na polinização então a polinização ela é entomófila principalmente por conta desses insetos das abelhas né do gênero apis mas dá para fazer a polinização artificial ou manual artificial se usa o 2,4D que é o herbicida em baixas concentrações ele estimula o pegamento de frutos ele é muito utilizado na produção de abóboras japonesas e ou a polinização manual a polinização manual precisa ter uma mão de obra ele vai pegar o pólen na abertura das flores masculinas então vai retirar as pétalas deixar apenas o filamento e as anteras então a pétala da abóbora está aqui da flor masculina ele tira as pétalas e fica só com a antera e com o filamento depois ele pega a flor feminina a flor masculina leva até a flor feminina vai estar lá com a abobrinha aqui embaixo e aqui vai estar a parte feminina encosta aqui o pólen na parte da flor feminina e vai haver a polinização então leva-se a flor masculina sobre o estigma da flor feminina da outra planta de modo a cobrir ela totalmente com o pólen então há a formação quanto mais pólen for utilizado melhor existem produtores que ao invés de levar a flor masculina na feminina coletam o pólen só que a viabilidade do pólen ela fica menor para o pessoal que passa lá um tempo da manhã pegando as flores masculinas e colendo o pólen para depois levar na flor feminina e encostar o pólen na flor feminina também é possível a colheita acontece normalmente de 120 dias após o plantio e aí vai depender do produtor mas normalmente indicado que se utilize uma faca uma forma de corte deixando de 2 a 6 centímetros do pedúnculo então já existem trabalhos na literatura que mostram que se eu não deixar o pedúnculo reduz a vida pós-colheita da abóbora colher a abóbora aqui eu preciso deixar entre 2 e 6 centímetros de pedúnculo quanto menos pedúnculo tiver menor a vida pós-colheita dessa planta o pedúnculo não fica tão grande mais do que 6 centímetros então bem rente ali ao caule eu posso colher essa planta e aí ela vai ter essa estrutura aqui para poder ajudar na manutenção se eu retirar o pedúnculo ela tem uma vida pós-colheita bem menor do que a planta com o pedúnculo então isso é importante também a comercialização ela é feita de forma direta em sacos de polietileno de 50 quilos e normalmente os produtores entregam nas feiras nas ceasas em Goiás a gente tem a ceasa em Brasília em Goiás a gente tem a ceasa que é o centro de distribuição ceasa e em São Paulo a gente tem a ceagesta que é a maior ceasa do Brasil centro de distribuição do Brasil de hortaliças e de outras plantas também outras espécies então grandes produtores vão fazer isso aqui vão mandar para a ceasa na ceasa a distribuição pequenos e médios produtores podem entregar direto no comércio ou fazer a comercialização direta que é extremamente importante para as hortaliças pessoal vou colocar um um quadro branco aqui as hortaliças existe existe diversas formas de comercialização comercialização das hortaliças entre elas uma delas é produtor consumidor então é aquela horta que você tem ali ao lado da UPA por exemplo que você passa lá de manhã e compra do próprio produtor o alface que ele está produzindo essa é a melhor forma do produtor ter lucratividade porque ele produz e ele comercializa diretamente na produção dele para o consumidor então no próprio campo na própria vamos colocar aqui na própria horta ele tem maior lucro existe também o produtor que entrega direto para o consumidor em feiras livres que normalmente eu diminuo um pouco a lucratividade dele por que que diminui o que ele vai ter ele vai gastar com o transporte ele vai gastar às vezes com dependendo da feira com o aluguel da banca ele vai gastar com taxas existem feiras que cobram uma taxa do produtor então isso tudo ele vai diminuir um pouco o lucro dele mesmo estando consumindo o consumidor direto com o produtor existe forma de comercialização do produtor oi a tela está branca não sei se é só para mim e agora agora apareceu eu arrastei para outra tela aqui pensei que estava compartilhando obrigado o produtor então vamos voltar o produtor direto para o consumidor ele 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 tem um lucro maior então o produtor quando ele vende direto para o consumidor na própria horta ele tem um lucro maior porque ele não tem gasto com transporte com nada quando ele entrega para o consumidor mas ele vai para a feira ele tem um custo com transporte aluguel taxas diminui o lucro dele eu tenho a possibilidade do produtor desse produtor entregar direto para o consumidor é perdão direto para o consumidor não eu tenho a possibilidade dele entregar para o para o atravessador então o que seria o atravessador o atravessador ele vai passar lá na 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 horta e vai comprar do produtor e vai levar para vender na feira e aí o produtor entrega para o atravessador e o atravessador vai vender para o consumidor então isso também gera um custo deixa eu ver se assim não dá gera um custo maior que vai sair do bolso do do produtor porque o produto não consegue ser muito mais caro quando eu tenho um atravessador então se aqui ele vendia sei lá o abóbora a dois reais o quilo direto para o consumidor lá na feira ela também vai estar a dois reais só que eu tive um atravessador aqui no meio ele teve que comprar do produtor agora sei lá a um e cinquenta então o produtor diminui o seu lucro e aí vai piorando cada vez mais eu posso ter um produtor que entrega para um atravessador esse atravessador ele sai comprando de vários produtores digamos que eu venho lá de Goiânia em Goianésia e saio passando em várias hortas comprando tomate de vários produtores chega lá em Goiânia eu não vendo direto no mercado eu entrego na feira eu entrego na Seasa e a Seasa ou na feira e aí eu sim eu vou ter o consumidor para comprar eu aumentei a quantidade de atravessadores o cara saiu de Goiânia veio em Goianésia comprou do produtor chegou em Goiânia entregou para um feirante e esse feirante entrega para o consumidor a quantidade de caminhos e o pior que seria o produtor entregar para esse atravessador esse atravessador levar para a Seasa o dono do supermercado ir lá na Seasa comprar e depois chegar no supermercado e o consumidor comprar então o produto que era dois reais se eu comprar direto para o produtor ele vai estar lá no mercado a três você pensa poxa para três reais o produtor lucrou não para ter esse caminho todo o produtor que ia vender a dois agora ele está vendendo a um vinte o atravessador pega e entrega na Seasa a um cinquenta o quilo a Seasa vende para o supermercado a dois o supermercado vende para o consumidor a três então quem está pagando a conta é o consumidor que o produto ficou mais caro e o produtor porque ele está recebendo menos pelo produto dele e aí tem gente aqui no meio dessa brincadeira que não plantou que não correu risco e está tendo um lucro maior o cara compra a dois e vende a três ele tem mais lucro quase do que o produtor que produziu e teve o risco de falta de chuva que teve o risco de comprar adubo teve o risco de doença de praga então quando a gente fala do ponto de vista de cadeia produtiva as hortaliças o produtor sofre bastante nesse sentido então quem conseguir quem puder ajudar o mercado para o consumidor de hortaliças seria o consumidor em contato direto com os produtores por isso que a feira ela é tão importante para o produtor de hortaliças que é ali que ele tem uma forma de ter um lucro professor mas na feira não é a melhor situação se fosse direto no consumidor lá na horta era melhor em pequenas cidades como no caso de Goianese média cidades você tem muitas hortas isso é possível mas se você vai dentro da cidade mas se você vai para uma cidade que a terra é muito cara você vai para Goiânia é quase impossível você achar uma horta dentro de Goiânia onde é que vai estar os produtores? no cinturão verde vai estar ao redor da cidade vai estar ali entre Goiânia e Anapos tem aquelas cidades menores o pessoal produz ali e vende nas grandes cidades por exemplo eu fiz um trabalho vou parar de compartilhar aqui eu fiz um trabalho com dois alunos de iniciação científica que a gente avaliou a a qualidade da água de irrigação para a produção de hortaliças e a ideia era a gente avaliar várias hortas a gente já tinha feito um trabalho em Goiânia que tem horta para caramba e a gente aumentou o trabalho para avaliar em toda a região do Vale do São Patrício regional do São Patrício então a gente falou vamos pegar três hortas em Goiânia três em Séries só hortas urbanas tem cidade que você não acha uma cidade era Rianápolis Rianápolis tinha uma horta que é a presença da cidade você vai em Séries na época tem uns três anos a gente não encontrou hortas dentro da cidade de Séries Realma também foi muito difícil acho que a gente encontrou um em Séries e um em Realma Goianésia não Goianésia se a gente pegar aqui próximo da faculdade você tem a horta aqui na 12 você tem uma horta tem uma horta em frente à UPA tem uma horta do lado ali da da UPA do outro lado tem outra horta no setor universitário tem várias aqui também na rua 3 aqui perto da faculdade tem uma outra horta então tem muitas hortas dentro da cidade então a gente consegue comprar direto para o produtor agora cidades maiores isso não vai ser possível na feira vai ser um lugar que ele vai ter uma forma maior de lucro então quem puder trabalhar essa bandeira se for trabalhar se puder levar essa bandeira é interessante do ponto de vista de lucratividade para os produtores pessoal não vai dar tempo da gente falar da horta cultura eu vou deixar esses 20 minutos que faltam para vocês fazerem atividade pós-aula que a gente vai querer fazer já fazer como eu falei na semana passada a gente não teve aula na primeira VA as atividades ficaram abertas durante muito tempo até o final agora até dia 30 as atividades ficaram abertas muita gente sem acesso ao sistema alguns alunos ainda sem sem estavam resolvendo a matrícula e por aí vai para a segunda VA todos já tem acesso ao AVA todos fizeram as provas não vai ser preciso que ninguém faça a segunda chamada então a gente vai trabalhar para facilitar essa nossa correção e o lançamento de notas no final com as atividades com duração de uma semana então eu coloquei para vocês lá no AVA a pós-aula de hoje uma tarefa vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês cadê, cadê, cadê cadê aqui a atividade pós-aula é município de Teixeira de Freitas no extremo sul da Bahia é considerada um dos principais produtores de abóbora no país o sistema de gotejamento que começou a ser usado há oito anos em várias propriedades já fez a produção aumentar em mais de 40% atualmente a abóbora de Teixeira de Freitas é vendida para vários estados do Brasil você foi contratado como responsável da produção de abóboras do produtor de Buio Mil recém-chegado do Japão a ideia dele é realizar o cultivo e comercializar para tanto se realizou uma pesquisa de mercado a fim de identificar qual o perfil do consumidor dessa espécie após a pesquisa obteve-se os seguintes dados tipo a ser produzido abóbora menina 2.500 quilos peso médio dos fluxos 220 a 280 início da comercialização 4 de agosto e aí eu tenho uma tabela aqui da região tem uma, duas, três, quatro oito variedades o tipo da abóbora o espaçamento o início da colheita peso médio dos fluxos e produtividade por planta diante disso indica ao produtor a variedade mais recomendada dessas aqui dessas oito a área a ser cultivada o número de plantas e a data de plantio então aqui eu não pedi igual no trabalho que vocês fizeram lá do tomate que eu pedi todos os tratos culturais coloquei uma análise do solo essa é bem mais simples essa vocês vão indicar qual que é a variedade levando em consideração o tipo de abóbora a ser produzida abóbora menina o tamanho dos frutos eu quero frutos de 220 a 280 gramas então vocês vão ter que levar em consideração essa coluna aqui e o número de plantas em função da produtividade por planta vocês vão ter quatro informações a variedade a área o número de plantas e a data do plantio a data do plantio vai variar de acordo com o início da colheita se eu escolher a abóbora Yasmin a colheita começa 45 dias após o plantio eu preciso colher no dia 4 de agosto então vai ser 45 dias antes do dia 4 de agosto vai dar lá dia 31 de junho de junho né sim só por só por ser falado aí que a menina que o peso médio é 220 a 220 já pode falar que é brasileira vamos ver então a gente vai pensar qual que é qual delas teve gente que errou no trabalho era para fazer desse jeito abóbora menina você olha o tipo aqui essa é amarela caseta menina e o tamanho do fruto teve gente que errou essa questão lá no trabalho que eu passei para vocês então vai ficar aberto até na próxima sexta dia 16 meia-noite 11h59 mas é a coisa rápida o Ricardo já bateu o olho e já identificou qual que é a abóbora só de bater o olho na tabela agora é calcular de acordo com a produtividade quantas o peso por fruto quantas quantas vão ser necessárias e pela produtividade depois fazer a conta para ver a data do plantio e aí posta faz um caderno na mão ou em XM em Word vocês sabem o que vocês acharam melhor de fazer e posta aqui entrega atividade e aí eu vou corrigindo semanalmente para vocês já terem noção das notas ao longo da VA certo? pode fazer de cabeça? pode ir mas aí para postar não tem como você postar a cabeça aí põe na folha para postar beleza pessoal na semana que vem então a gente finaliza fala de pepino e melancia e vai dando continuidade aí para para a nossa disciplina vou ficar aqui agora até as 8h40 aqui também qualquer coisa pode chamar no grupo e daqui a pouco o pessoal do oitavo período a gente começa o maninho e o aí aquela pergunta que você deixou lá para pesquisar sobre uma abóbora japonesa não pesquisei à toa não foi à toa então eu compreendi então a abóbora a gente falou dela rapidinho né ela é o cruzamento das duas abóboras da abóbora que não tinha ninguém então a gente vai fazer o cruzamento das duas plantas deixa eu parar de compartilhar deixa eu colocar aqui plantio eu pesquisei eu vi que que os pessoal ainda além de fazer o cruzamento disso que eles na verdade usam mais o transplantio de musa que faz quando semeia direto nas covas ou de dois a três sementes só que perde uma transplantio eu não perdo nenhuma né e eu estava e eu estava vendo que tem alguns produtores que estão utilizando a polinização artificial com o hormônio 2,4D 2,4D aqui né a produção de abóbora a japonesa ela vai ser feita dessa forma aqui a gente planta uma linha uma ou duas linhas da abóbora e uma linha da do gerimô então ela é o cruzamento da abóbora que é essa aqui da direita da esquerda com a abóbora com o gerimô que é essa aqui de baixo e aí o cruzamento das duas vai dar origem à abóbora japonesa aqui na mesma planta na mesma lavoura o produtor vai ter abóbora moranga que se foi autopolonizada pela mesma planta e vai ter abóbora japonesa que se foi se teve o cruzamento das duas portas então e aí essa semente aqui ela não é viável não vai dar abóbora japonesa nessa semente porque ela precisa do cruzamento da abóbora com a com a moranga para poder fazer o cruzamento o gerimô eu estava vendo até que as portas até casaram de apicultura mesmo para a criação de abelhas é uma planta que tem o controle do tamanho da flor da cor da flor ela atrai bastante então aumenta a produção de mel beleza pessoal beleza então a gravação e a gente se vê daqui a pouquinho na segunda disciplina e para os outros na semana que vem positiva falou ela vai ser no regrado ou no regrado e para os outros não te veem ela vai ser